Bom dia, tudo bem? Coisa fora do comum mesmo. O senhor percebe que tudo isso que tá acontecendo é só coisa boa? Só. Ah... Se não, não mandava tanto... A fama do senhor... Coisas tão premiadas assim. A fama do senhor... Mudou até o nome do município. Ninguém conhecia Rincão. É. Foi você que levou o nome... Pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Pai, a chora de brinca aqui e aqui. Pai, a chora de brinca aqui e aqui. A chora de brinca aqui. Obrigado.